A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande. O teu futuro começa agora. Como todo empreendedor, eu acreditei e segui uma ideia. Muito suor, testes e descobertas. Assumi alguns riscos e não descansei. Se eu pensei em desistir? Várias vezes. Mas ter um grande plano foi a chave para chegar até aqui. Seu negócio merece um grande plano. Adquira um plano Unifácil da Unimed para a sua empresa com até 20% de desconto nos primeiros meses. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Já notou que o dia é pequeno para tudo o que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta? Ah, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil. Em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. O que você faz com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho. Cada vez maior, cada vez mais perto. Às vezes, parece que eu nem existo. Mas estivemos juntos em tantos momentos. Estava lá, junto com você, vendo ela crescer. E naquela viagem que fizemos juntos, lembra? Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando. Porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo. Qualidade comprovada. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Lá, 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 lá. Piloto de corrida quer lubrificante no Jet Oil. Isso que é pit stop, hein? Rô de liça. Lá, 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 lá. Já piloto de estoque. Tem piloto de piloto. Louco pra trocar quilômetros de vantagens por passagem. E piloto da vida alheia. Eu acho que eles vão lá. Piloto agorizada. As galinhas. Os cavalos. Onde tem desconto com o abastece aí? Lá, 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 lá. Posto e Piranha. Lugar completo. Só lá. Olá, eu sou Fernanda Appel. Está entrando no ar o programa do Consumidor RS desta semana. Um oferecimento sim de lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Estamos sintonizados no canal 520 da NET Porto Alegre com transmissão simultânea para as cidades de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Farroupilha, Cruz Alta, Uruguaiana, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida, Remance e Xangrilá. E também ao vivo em tempo real para o mundo todo na internet no portal Canal Bá. O nosso abraço a todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência. E você confere nesta edição café com lojistas do Sim de Lojas Porto Alegre. No dia 4 ele abordou as perspectivas econômicas para 2020. Kremers lança a plataforma para aperfeiçoar a saúde no Rio Grande do Sul. Marcas de quem decide chegar à 22ª edição, celebrando as marcas mais lembradas e preferidas no Rio Grande do Sul. O programa Consumidor RS desta semana está começando. E o programa Consumidor RS tem o apoio de GBUX, a proteção certa para a sua família. Panvel Farmácias, você sempre bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. E bebidas Fruc, oferecendo o melhor sabor à sua vida. Analisar o cenário econômico é fundamental para poder tomar decisões nos negócios. E foi com o intuito de ajudar os lojistas e empresários da capital a entenderem o que está por vir, neste sentido, que Giovana Menegotto, economista da Fecomércio RS, palestrou no Café com Logistas da última quarta-feira, dia 4. Preparados para uma possível melhora no cenário econômico para os próximos meses, com as previsões existentes até o final de 2019, empresários não apenas de Porto Alegre, como do mundo todo, terão que adotar algumas medidas quanto ao planejamento, à organização de suas empresas, para obterem resultados satisfatórios ao longo deste ano. Isso porque o que haviam projetado até poucos meses atrás poderá mudar conforme as incertezas do cenário econômico. Nós estivemos no Café com Logistas. E o consumidor RS, mais uma vez, presente no Café com Logistas, ao meu lado, economista da Fecomércio, Giovana Menegotto, falando sobre, hoje, neste Café com Logistas, perspectivas econômicas para 2020. Teremos boas perspectivas? É, a gente sempre tem que ter cautela em olhar. Agora a gente tem um fator bem importante que vai interferir aí nas nossas estimativas de crescimento, que é o coronavírus. A gente olha para o mundo, vê esse risco de desacelerar, que acaba tendo impacto em todo mundo, porque, enfim, a China é o segundo maior país do mundo, em termos de economia. E o que a gente vê é que fica cada vez mais importante a gente olhar para as nossas condições de crescer internamente, que é isso que a gente vai ver como é que a gente está. A gente está fazendo o nosso dever de casa, tem alguns desafios, mas, de certa forma, esse ano a gente vai crescer. E é para crescer mais que o ano passado. Até porque, em 2019, a gente passou o ano inteiro ouvindo vamos sair da crise, estamos saindo da crise. Então, o lojista, o comerciante, ele está esperando por esse momento com muita ansiedade, digamos assim. E a gente já sente uma leve melhora ou eu estou enganada? Não, não está enganada. O que acontece, né? Sempre que a gente fala em crescimento, a gente tem que ter ideia do tamanho da crise que a gente passou. A crise foi muito séria, foi muito longa. E o que aconteceu é que, quando a gente, nessa crise, culminou que a economia ficou muito bagunçada. Porque, antes, as escolhas que foram feitas em termos de política econômica fez com que os incentivos ficassem todos bagunçados. E o que aconteceu? A gente chegou no fim da crise e a gente não tinha condição de crescer. Então, a gente já não tinha mais como crescer como a gente crescia antes. A gente não tinha mais o estímulo fiscal, não tinha mais dinheiro para dar um impulso para a economia recuperar. Estava tudo desbagunçado. E o que acontece? A gente precisava colocar a casa em ordem. E a gente foi lá. Os últimos dois anos, hoje vai ser os dados do PIB, a gente cresceu pouco. Agora, provavelmente, daqui a pouco vai ter a liberação do dado, a gente vai ver quanto cresceu. Não vai ser nada muito diferente. Mas o importante é que a gente está colocando a casa em ordem. E tem vários fatores que nos mostram e nos indicam que esse ano vai ser positivo. A gente tem crédito avançando, a gente tem renda das famílias em termos de massa salarial também avançando. O que isso quer dizer? O crédito está avançando, é mais condições para o consumo expandir. E a gente também tem a questão da reforma tributária, administrativa. Essa questão política também mexe muito com a nossa economia. Muito. É um dos fatores que a gente acaba colocando como fator de risco, porque para a gente voltar a ter condição de crescer, a gente precisa botar a economia no lugar. A gente já fez da Previdência, mas era o primeiro passo. Se a gente não continuar, as coisas realmente, depois, no médio e longo prazo, a gente não vai ter como sustentar crescimento. E daí que entra a questão política, a questão de equilíbrio e achar essa afinidade que às vezes parece difícil e que acaba muitas vezes gerando consequências de aumentar um pouco a incerteza aqui dentro para o nosso crescimento, que acaba influenciando um pouco. A gente sempre acaba olhando para isso e torcendo para que haja uma consonância, principalmente executivo e legislativo. A gente está hoje com a questão do orçamento impositivo, logo depois tem que entrar na agenda agora administrativa e tributária. Então, são coisas que fazem parte do contexto para a gente crescer. Sem reformas, a gente trava. Bom, a gente vai liberar agora a Giovana para fazer os últimos ajustes da palestra dela, porque realmente o logista está aguardando ansiosamente pelas suas palavras para dar um conforto e a gente realmente agora começar o ano. Vamos lá. Ao meu lado, superintendente Alexandre Peixoto, aqui do nosso CIN de Lojas. Superintendente, a gente falando de economia agora com a palestrante, realmente, março, parece que tudo começa a caminhar no sentido de que as coisas agora vão deslanchar. Economicamente falando, ainda tem aquela insegurança, mas as perspectivas são boas, pelo pouco que eu conversei com ela. Bom dia, bom dia, Fernanda. Olha, nós tivemos um mês de fevereiro, pelo que nós temos conversado com os logistas, um bom mês, março começa muito otimista, um clima muito bom, um ambiente, o clima bom, claro que algumas notícias a gente vem acompanhando de forma global que não são tão boas, mas nós aqui estamos conseguindo tocar o nosso dia a dia. Estamos hoje com um evento, então, trazendo uma economista da Fê Comércio para trazer o que está acontecendo atualmente e previsões para o futuro. E eu fico muito feliz de ver a casa cheia, uma expectativa muito boa do que a gente vai escutar hoje. O Sindy Lojas também prepara um ano de 2020 repleto de eventos, palestras, cursos, enfim. O lojista tem toda a condição, todo o subsídio para se especializar e poder trazer aí 2020 uma luz, quem sabe? Verdade. Nós, agora em maio, então, estamos preparando a nossa oitava edição da FBV, 18, 19 e 20 de maio. Não é feita apenas para a lojista, ela é feita para todo o varejo. O Sindy Lojas tem mais de 40 cursos durante o ano, todos eles ligados ao varejo. Nós lançamos agora o e-book de outono e inverno de moda. Então, eu digo, pessoal, acompanhe nas nossas redes sociais, olhe nosso Instagram, Twitter, Facebook, o nosso site, as informações estão lá disponíveis, utilizem, o núcleo de pesquisa vem trabalhando fortemente para trazer o que tem acontecido na diária, trazendo o que tem de mais importante nesse momento, como essa pesquisa de outono e inverno. Então, utilizem. E o Sindy Lojas também se modernizando. Eu te digo isso porque eu sou fã do Instagram de vocês, agora você falou desse e-book. Quem ainda não olhou, eu indico. Está lá disponível os stories, cada dia tem uma novidade. E realmente é disso que o lojista precisa se sentir acolhido. E aqui tem tudo isso e muito mais esse café da manhã maravilhoso, que além da gente confraternizar, é o momento também de fazer aquele network. E a nossa inspiração para transformar o varejo não é só para o lojista, é para o Sindy Lojas também. Então, quando a gente olha o nosso Instagram, é exatamente isso que a gente está querendo inspirar o lojista com várias formas e técnicas que nós utilizamos nos nossos stories. Então, realmente, olhem, fiquem atentos ao que a gente tem postado e utilizem. Parabéns, superintendente, pelo trabalho de vocês do Sindy Lojas. E fica a dica aí para o lojista que ainda não é associado, que entre em contato com o Sindy Lojas. Sem dúvida, a forma de associação está lá no nosso site. E não só lojistas, nós temos também os associados colaboradores, que não são lojistas, que são de outras áreas. Inclusive, esse evento é um evento aberto ao público. Ele é um café com lojistas sobre economia, mas que serve para advogados, contadores, todo o pessoal que trabalha ligado ao varejo. O Conselho Resultado Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o Kremers RS, lançou na sexta-feira, dia 6, ferramenta digital para aperfeiçoamento do atendimento à saúde no Estado. A Medipédia, portal de conhecimento Kremers RS, vai disponibilizar aos médicos registrados no Conselho o acesso gratuito a inúmeras publicações científicas para o conhecimento dos conteúdos mais atualizados em termos de diagnóstico médico no Brasil e no mundo. A plataforma de educação continuada para médicos poderá ser acessada pela internet, inclusive por médicos do interior, qualificados ao exercício da boa medicina em todo o Rio Grande do Sul. Além da ferramenta, o Kremers RS lançou também um novo site com interface mais moderna, funcional e ágil, apresentando nova proposta para o sistema do espaço médico, acessado pelos registrados com serviços inteiramente online. A plataforma é uma das entregas da gestão que modernizou o Kremers com iniciativas digitais a fim de trazer a excelência dos serviços prestados pela autarquia para o século XXI. Alexandre Appel esteve no lançamento do novo site do Kremers. Música 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 Presidente Eduardo Trindade lançamento do novo site, Nessa tarde, com o público aqui no Conselho Regional de Medicina, a importância do novo site, presidente? Sem dúvida alguma, não só a importância do novo site, que vai atender os anseios da classe há muito tempo, que é a questão de tornar o Conselho Digital. Não vai ser necessária a presença física do médico aqui no Conselho. Ele vai precisar vir na primeira vez, no primeiro registro, e depois, ao longo da sua carreira, não vai mais precisar se dirigir fisicamente ao Conselho. Vai poder fazer tudo de forma digital, economizando o tempo, economizando todo o dinheiro e ganhando também em celeridade, aquelas questões, ah, precisa de um registro para entrar no hospital X, precisa de um registro para entrar no hospital Y, precisa registrar uma especialidade. A gente vai tornar ele muito mais simples para o médico. Isso é muito importante. Mas, muito mais do que o novo site, é essa questão desse portal de conhecimentos. Pois é, como é que vai funcionar esse portal? Na verdade, na prática, de forma digital, todo médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul vai ter acesso às melhores evidências científicas. Então, ele vai ter, na palma da sua mão, informações das melhores universidades do mundo. Antes, conhecimentos que eram só acessíveis através das academias, das universidades, agora vai estar na palma de mão de todos os médicos. Desde o Chuí até o Mampituba, ele vai conseguir ter acesso às melhores evidências. E fazendo o quê? Fazendo melhor, indicação do melhor tratamento possível ao paciente. Médicos de fora do Estado também? Não, nesse momento, só os registrados nossos aqui do Conselho. Esse é feito para os médicos registrados no Conselho do Rio Grande do Sul. Coronavírus, presidente. Coronavírus realmente se mostra uma preocupação grande, mas até o presente momento ele não se mostrou do risco potencial que ele poderia ter. O que eu quero dizer com isso? O Ministério da Saúde colocou de forma muito bem o plano de ação. Então, o plano de ação está bem colocado. Mas o coronavírus não tem uma letalidade tão grande quanto se imaginava. E, na verdade, até tem outras doenças. Isso que a gente tem que ver, tem outras doenças que são muito mais graves que o coronavírus e são muito mais nefastas da população e a gente não se preocupa tanto. Então, nós temos que ter uma preocupação com o coronavírus, mas nós devemos dar a real dimensão do problema. E não o hiperdimensional criar uma celeia, uma grande na sociedade. Porque, infelizmente, é treto cobertor curto. Nós não temos recursos humanos, nem materiais, nem econômicos suficientes por uma preocupação tão grande por um risco em potencial enquanto a gente tem doenças na prática ali, dizimando a população. Fechamento da unidade materno-infantil do Hospital da PUC, presidente. Realmente, isso nos pegou de forma extremamente... De uma hora para outra, causou um espanto muito grande. Porque a PUC está fechando 50 anos. A Faculdade de Medicina da PUC é um centro de excelência e, certamente, ou vai gerar problemas para assistência ou vai gerar problemas na formação de recursos humanos. Então, tomara que não se concretize essa definição de fechamento da área materno-infantil e pediatria. Meus cumprimentos, presidente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade aqui, o Espaço. Tchau, tchau. E o Consumidor RS faz agora um rápido intervalo. Na volta, você confere Marcas de Quem Decide que chega à sua 22ª edição celebrando as marcas mais bem lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul. É um rápido intervalo. Não sai daí. A gente já volta. Às vezes, parece que eu nem existo. Mas estivemos juntos em tantos momentos. Estava lá, junto com você, vendo ela crescer. E naquela viagem que fizemos juntos, lembra? Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando. Porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo. Qualidade comprovada. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Piloto de corrida quer lubrificante no jet oil. Isso que é pit stop, hein? Ou de liso. Já piloto de estoque. Tem piloto de piloto. Louco pra trocar quilômetros de vantagens por passagem. E piloto da vida alheia. Eu acho que eles vão lá. Pilota agorizada. As galinhas. Os cavalos. Onde tem desconto com o Abastece aí? Posto e Piranha. Lugar completo. Só lá. Já notou que o dia é pequeno pra tudo que você quer fazer? Você quer tempo pra fazer tudo ou até pra fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo pra fazer o que mais gosta, ah, isso sim é da nossa conta. O Banres Sul Digital é reconhecido por especialistas com um dos aplicativos mais completos pra quem utiliza cartões de crédito. É pensado pra facilitar a sua vida. Banres Sul Digital. Tudo no seu tempo. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção pra todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande. O teu futuro começa agora. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil. Em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. E aí E aí Uma palavra não existe sozinha e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho. Cada vez maior, cada vez mais perto. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra pra você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem à sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. De volta ao Consumidor RS que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Catu Seguros, especialista no que tem valor pra você. Rio Grande Seguros, teu futuro começa agora. Abrindo o calendário corporativo do ano, o Jornal do Comércio realizou em parceria com a Qualidata o evento de apresentação da pesquisa Marcas de Quem Decide na terça-feira, dia 10 de março, reunindo o PIB Gaúcho para celebrar as marcas líderes na lembrança e na preferência dos executivos e gestores de negócios do Rio Grande do Sul. O Teatro do César foi o palco escolhido para a grande cerimônia com mais de 500 convidados que entregou ao mercado dados estratégicos da pesquisa. Ao longo de mais de duas décadas, a marca de Quem Decide se consolidou como o único estudo que mede a lembrança e a preferência, diferenciando a razão da emoção. Com isso, apresenta uma análise completa das marcas que se destacaram entre as pessoas que decidem aqui no RS. Alexandre Appel, editor do Consumidor RS, esteve no evento. Marcas de Quem Decide. Júlio César Soares da Silva, sua esposa Elcia, também diretora da Guarida, ele diretor-presidente. Mais uma vez, a Guarida em destaque, Júlio. É, nós estamos radiantes de alegria porque pelo 15º ano consecutivo, nós estamos entre as preferidas e mais lembradas do Rio Grande do Sul. E isso é um título muito importante para nós, porque é a validade não nossa, e sim do cliente. Então, isso quer dizer que a nossa missão está sendo cumprida. E isso não é o fim, é o começo de tudo. Nós temos que agora dar início a um novo ano de trabalho, para que possamos, o ano que vem, estar novamente aqui. E vocês trabalham com três áreas importantes, compra e venda, locação e administração de condomínios. Áreas muito complexas, mas os clientes de vocês são muito satisfeitos, né, Júlio? Felizmente, na verdade, são três áreas que, em tese, é o mesmo assunto, a moradia, mas são completamente diferentes. E realmente são muito grandes, nós atendemos 120 mil clientes. 120 mil? 120 mil clientes. Então, para fazer essa roda girar não é fácil. Mas que bom que ela é difícil, porque se fosse fácil, qualquer cliente se autoatenderia. Então, é aí que nós temos condições de mostrar o nosso trabalho, né? Então, é isso que nós temos feito. Ano após ano, a gente tem implementado, sempre com a modernidade, com a tecnologia, e principalmente com muito carinho e atenção aos nossos clientes. Porque não existe empresa feliz sem clientes satisfeitos. Concordo. Uma alegria revê-lo, Elcia. Meus parabéns. Muito obrigada. Obrigada mesmo. É um sucesso. A guarida aí cuidando dos seus clientes. Isso é muito bom, doutor Júlio. Parabéns. Muito obrigado, Opel. Um grande abraço a todos. Estamos encontrando aqui no Marcas e Quem Decide a Aline Eggers, presidente da Fruc. Que foi destaque em três áreas. Vocês vão ganhar três troféus hoje. Reparte com o nosso telespectador essa vitória da Fruc, Aline. É uma alegria muito grande, né? Porque, além da nossa liderança na Água da Pedra, que já vem há alguns anos, com muita satisfação, a nossa Água da Pedra é a mais lembrada e a preferida. A gente vem, já no segundo ano, aparecendo entre as grandes marcas do Estado. A pequenininha no meio de grandes e poderosas. Então, um grande orgulho. E agora, eu entendo, assim, que a maior conquista de todas veio esse ano. Quando, no setor de bebidas, de refrigerantes, a gente ficou em segundo lugar na lembrança, mas em primeiro lugar na preferência. Então, nós estamos indo para o nosso Oscar hoje. Fruc e Guaraná. Fruc e Guaraná, o refrigerante mais... o preferido. O preferido dos gaúchos, dos empresários gaúchos. Então, é uma vitória, né? Um sentimento muito bom. Essa é uma vitória de uma história de 96 anos. Então, por isso que eu digo, esse é o nosso Oscar. Eu não tenho dúvida. E a Fruc é nossa. É uma empresa do Rio Grande do Sul. É uma empresa tradicional. Deixa eu te fazer uma pergunta, Aline. Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país em termos de qualidade dos produtos que chegam ao consumidor final. Fala um pouquinho dos cuidados que vocês têm na qualidade da água da pedra, da cerveja, do Guaraná. Quais são os cuidados que vocês tomam para que o produto chegue 100% na mesa do consumidor? Eu acho que os cuidados, obviamente, cuidado com o produto, com a matéria-prima, enfim, isso é indiscutível, né? E tem que ser assim. Mas, no nosso caso, a gente sempre teve um cuidado muito grande com a gestão como um todo. A gestão em todas as áreas da empresa. Então, lá na Fruc, a gente é desafiado a fazer melhor todos os dias. Não existe possibilidade de vamos economizar em alguma coisa, né? No sentido de produto mesmo. Não. É gestão buscando sempre atender o consumidor, o cliente, da melhor forma possível, né? Satisfazer e, como a gente gosta de falar também, de encantar. Então, essa é a nossa forma de ser, está no nosso DNA. E a gente passou pelas diversas crises, enfrentou elas muito bem, não tivemos maiores problemas ao longo da nossa história e nunca precisamos abrir mão dessas nossas crenças, dos nossos valores, porque é isso que a gente acredita. A gente tem uma relação com o nosso consumidor, com o cliente de muita confiança. Nós não vamos perder isso. Parabéns. Muito obrigada. Na hora que levantar o troféu, vai lembrar de quem? Do meu pai. Do Nelson Eggers. Vou dedicar os três para ele. Vai dedicar os três para o seu Nelson Eggers? Os três para ele, porque ele merece. Eu concordo com você. Um abraço carinhoso para o pai. Vou contar uma coisa para os nossos telespectadores. Semana que vem nós vamos lá conferir a Fruc, lá em Lajado. Nós vamos até lá. Que bom. Que bom. Nós vamos estar lá aguardando vocês, para mostrar para vocês como é que a gente fabrica os nossos produtos, as linhas de produção, enfim. Vocês vão estar lá vendo pessoalmente. O nosso prazer em trabalhar. Meus cumprimentos. Obrigada. João Carlos Miranda, diretor comercial da Fruc. Bom dia. Uma manhã festiva no Marcas e Quem Decide, né João? Muito festiva. Essa é uma manhã especial para nós. Já há algum tempo a gente vem participando aqui desse evento e levando algumas considerações importantes que o público nos passa. Três prêmios. Três prêmios. Esse ano marca Gaúcha, na Água da Pedra, como a mais lembrada é preferida. Impressionante como a Água da Pedra vende. Aliás, há 15 dias atrás, no Zafro do Buboncante, estava faltando a Água da Pedra com gás. E eu reclamei, disse, não, não, já está chegando, já está chegando. É um volume que vende impressionante. Impressionante. É, mas isso se preocupe, não devia estar faltando. Pois é. Tem que ter tempo a tempo e a hora. Vamos olhar isso aí. Mas enfim. E com refrigerante esse ano, que é inédito para nós, sendo, entrando na linha de refrigerantes como a preferência do público consumidor. Isso é sensacional, realmente. É. A Fruc Guaraná, eu tomo a sem açúcar, né? Em função de problemas de açúcar, etc. Ela é extremamente saborosa, João. Realmente, a nossa Fruc Guaraná Zero, ela tem uma característica diferente das outras, né? Ela muda muito pouco o sabor da Guaraná tradicional. E isso é um quesito muito importante nesse segmento, porque as pessoas continuam tomando Guaraná nesse fato. Então, é muito bem aceita pelo mercado consumidor. Olha, parabéns para você, sucesso. Três destaques, olha, é realmente para marcar presença. É verdade. Acho que coroa um período de trabalho bastante árduo. Os nossos concorrentes de mercado são extremamente qualificados. E se não, acaba valorizando mais ainda. Mas é um prazer recebê-los, com certeza. Meus cumprimentos, João. Muito obrigado e bom dia a todos. Nilva Belezero, vice-presidente da CDL Porto Alegre. Sérgio Galbinski, presidente da AGV. Estamos entre as cinco entidades mais lembradas. Importante, né, Nilva? Importante. A gente faz um trabalho relevante na sociedade. No sentido de incentivar o varejo, incentivar o comércio. E isso é reconhecido. É muito bom. Bom, né, Sérgio? É muito bom. Os empresários representam 2 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, de um total de 10 milhões de adultos. A gente está aqui para representar o pessoal, que a gente precisa de representação, para poder influenciar as decisões do governo. Eu queria te cumprimentar pelo artigo, apoiando a reforma do Estado, promovido pelo governador Eduardo Leite. Parabéns oportuno, artigo, Sérgio. Muito obrigado. Realmente a gente tem que se posicionar, né? A gente não pode se miscuir disso. Nós somos uma entidade política e apartidária, porque a gente tem que influenciar, vou repetir, ajudar a influenciar as decisões. Está aí. A AGV e CDL, entre as cinco entidades mais citadas. Parabéns. E aí E aí Sim, de Lojas, Porto Alegre, no Marcas de Quem Decide, o presidente Paulo Cruz, uma das entidades mais lembradas, presidente. Olha, dizem, realmente o prêmio que o Cid Lojas ganha, demonstra que a gente está fazendo um bom trabalho, o Arsione e eu estamos lá tocando ficha no Cid Lojas, fazendo com que a gente represente e apresente algumas coisas de valor para os nossos lojistas, num momento muito difícil, num momento que os lojistas precisam fazer coisas diferentes, qualificar, e o Cid Lojas entende isso, está lançando o Instituto de Inovação, Pois é, fiquei impressionado. Fazendo um hub do varejo, um co-working e entrando no que há de mais moderno em termos de varejo. Cid Lojas, destaque no Marcas de Quem Decide, Arsione? Sem dúvida, pelo trabalho que o presidente vem fazendo aí no Cid Lojas, a frente de Cid Lojas, já há 6, 7 anos, e toda a equipe lá do Cid Lojas, interna também, que tem lá uma equipe muito competente, nos ajudando a fazer com que o Cid Lojas seja a empresa de entidades mais lembradas do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante para os lojistas de Porto Alegre e Alvorada, quer dizer, para o varejo, de modo geral. Um sindicato patronal que é lembrado pelos seus feitos, pela sua qualidade, pela sua representatividade, é um orgulho muito grande para nós, da diretoria do Cid Lojas de Porto Alegre, receber esse prêmio nesse momento. Eu não tenho dúvida, o Cid Lojas realmente tem marcado a sua presença. Ainda na semana passada, o presidente Monsenho Schuxer, do Secov, o trabalho do Cid Lojas é excepcional, Apel. Isso prova que o sindicato patronal tem um papel de destaque na vida do segmento. Isso é verdade, mas nós temos um grupo muito bom e muito coeso. É isso também. Isso é importante, não há vaidade, não há ninguém puxando para um lado e para o outro. Há realmente um norte, o engajamento, tanto da diretoria quanto do corpo de colaboradores, faz com que isso aconteça. E essa é a realidade, a partir do momento que você entra em uma entidade para fazer alguma coisa, você tem que entregar. Concordo. O Cid Lojas está fazendo isso. Tem alguns ditados que dizem, faça bem feito. A excelência não é um ato isolado, a excelência é um hábito. E isso é feito no Cid Lojas pela presidência, pelos vice-presidentes e pelos colaboradores. Reconhecimento ao trabalho de vocês, é importante isso. Parabéns a toda a diretoria. Cid Lojas nos orgulha no Rio Grande do Sul e é uma referência nacional hoje. Parabéns, presidente. Obrigado, muito obrigado. Fábio Teixeira, presidente do grupo Car House, sendo agraciado com marcas de quem decide. A importância desse destaque, Fábio? Para nós, a gente está muito feliz de estar aqui. É um reconhecimento do nosso trabalho. Hoje a gente vai estar recebendo o prêmio de marca nacional preferida. E a gente trabalha muito nesse segmento aí, que tem crescido bastante, é o maior segmento do mercado brasileiro. E para nós é uma sensação muito grande daqui. Reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo há anos aí no Estado. Vocês têm um reconhecimento e nós, do Consumidor RS, estamos presentes nas mídias sociais, nas redes sociais. Vocês têm um reconhecimento do cliente de vocês, que o pós-venda de vocês, a oficina, os serviços, são muito bons e confiáveis. Isso é um diferencial, não é isso, Fábio? Sim, o nosso foco é bem centrado no cliente. Até a nossa proposta de valor é uma experiência incomparável. Comparável para o cliente. O cliente tem que perceber que ele não vai ter a mesma experiência em nenhum outro lugar. Então a gente foca isso desde o início, com a nossa equipe, também buscando feedback dos clientes. E é o nosso foco principal nesse trabalho, é proporcionar uma experiência incomparável. E o meu amigo Ciro, como é que está? Ciro está bem. Ciro trabalha com nós há anos e ajudou muito a construir a marca com a gente. Meus cumprimentos, parabéns, sucesso para você. Na hora que levantar o troféu, vai lembrar de quem? Ah, vou lembrar do meu pai, nosso fundador ali, que inspirou a gente. E a gente vem seguindo aí, seguindo os mesmos princípios e com bastante determinação aí para manter a marca forte. Meus cumprimentos. Obrigado. Eduardo Bir Corrêa, presidente do conselho do Moins de Vento. Moins premiado no Marca de Quem Decide? É, foi premiado. Moins vem sendo reconhecido como lembrança e preferência já há bastante tempo. E essa última pesquisa mostra um gap ainda maior. Maior. É, e a gente está contente, obviamente, né? Fica contente aí que o trabalho tem uma percepção externa. É uma pesquisa que nós usamos como uma referência do nosso trabalho, de marca, né? E esse ano, realmente, como nós vamos ver logo adiante, houve um destaque, assim, bastante importante. A gente fica contente, é óbvio. Meus cumprimentos. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Secretária Tânia Moreira, secretária do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, presente no importante evento, né, secretária? Que consagra as marcas nossas aqui. Com certeza. Esse Marca de Quem Decide é uma celebração para nós gaúchos, né? Porque todas as marcas aqui listadas, aqui relacionadas, são uma referência em suas áreas de atuação. Seja pela coragem, pela resistência, pelo empreendedorismo e motivo, realmente, de orgulho e de exemplo a nós. Meus cumprimentos. Parabéns para o nosso governador, encaminhando as reformas que o nosso Estado precisa, rumo à modernidade, secretária. Com certeza. Encaminhando as reformas que necessitam. Continuamos com a questão das reformas esse ano de 2020. É um ano que, com certeza, pela economia é diversa. A gente não tem ainda, né, uma referência do que vai ser esse ano de 2020, mas o governo está realmente determinado com as reformas de continuar no rumo que está. Uma alegria revela. Igualmente, igualmente. Autoridades presentes. Presidente Antônio César Longo, da Agas. Zildo Demarque, ex-presidente da Fê Comércio. Autoridades presentes num evento importante, Zildo. Extremamente importante. O Jornal do Comércio se destaca. Hoje é o jornal de primeira linha aqui no Rio Grande do Sul. E é muito importante essa integração com a sociedade e promover esses encontros que promovem o desenvolvimento e o maior conhecimento da integração entre a sociedade brasileira e sul-americana. Muito bem. Antônio César Longo, a importância do Marcas de Quem Decide. É o reconhecimento a quem faz a história, o reconhecimento das marcas eleitas pelo consumidor. Que se forem eleitas pelo consumidor, porque são marcas que realmente se diferenciaram, marcas que entregam qualidade, variedade. E é isso que nós, como supermercadistas, que estamos na ponta da cadeia, estamos aqui ratificando esse evento, ratificando essas marcas vencedoras que realmente são as preferidas do consumidor. Meus cumprimentos, uma alegria revela. Obrigado. Dani Goulart, responsável pelo marketing da Di Paolo. Paulo Jeremia, proprietário da rede Paolo, premiado no Marcas de Quem Decide. Di Paolo, um sucesso, né Paulo? Olha, estamos há 26 anos, fizemos esse mês, né, 26 anos que estamos... 26 anos! É, desde a fundação então, né, que nós somos os fundadores, né, eu e meu irmão Roberto. Isso. Mas, dizer que assim, hoje a gente está tendo uma grande alegria, porque pela credibilidade, pela metodologia que essa pesquisa é feita. Muito séria a pesquisa. É, respondida por cidadãos aqui do Rio Grande do Sul, e empresários e profissionais liberais. Então, eu acredito muito que vem realmente a consagrar o Di Paolo entre produto e marca. Estamos juntos também com essa comunidade que tanto nos prestigia, nos promove e nos elege como uma marca de preferência. Melhor que isso é só continuar a fazer um bom galeto, uma massa, uma polenta, uma radice, e continuar atendendo bem, com padrão, com qualidade, os ambientes cada vez mais que estejam temáticos, um com o outro, e com a nossa proposta, nossa culinária da migração italiana. Cada vez mais, então, continuar a fazer isso com amor, com dedicação, que vamos continuar tendo essa distinção, eu acredito, dentro do... Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas hoje já em Santa Catarina, Itapema e São Paulo, também sentimos... São Paulo já é um sucesso. ...que está tendo uma boa aceitação. E é isso que vamos continuar a fazer. Semana passada, respondi uma pesquisa da Dani Goulart. Uma pesquisa sobre a percepção do consumidor. Gostei muito da pesquisa. Parabéns, Dani. Por aí. Obrigada, obrigada, Apel. Sim, a gente está sempre buscando ouvir o nosso cliente, né, para poder fazer essas melhorias todas que o Paulo está sempre imprimindo em toda a rede. Com certeza. Paulo, uma alegria te rever. Parabéns. Obrigado, hein. A alegria também é sempre estar, além desses eventos, encontrar todas essas pessoas maravilhosas com o nosso grande amigo aqui, o Paulinho. E agora, sabendo que é teu tio, então, é uma alegria maior. Nesse momento, o Paulo Velhinho, meu tio, que lhe chamo de tio, porque a primeira esposa dele foi colega da minha mãezinha no Instituto de Educação. Foram coleguinhas. E eu sempre chamei o empresário Paulo Velhinho de tio Paulo. Quando era diretor do Procon, ia ali no escritório dele, sempre pedi conselhos para ele, sempre muito querido comigo. Ver o tio Paulo é sempre uma alegria. Muita saúde, tio Paulo. Obrigado. E mais uma vez, meus cumprimentos pelo teu trabalho. Continua o mesmo. Continua o mesmo. É isso aí. Aqui, da Fiergs. Um sucesso. Um sucesso. E mais uma vez, meus cumprimentos pelo teu trabalho. E mais uma vez, meus cumprimentos pelo teu trabalho. Na edição especial de 31 de março, o Jornal do Comércio divulgará a relação completa, de todos os ganhadores. E o nosso programa dessa semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos. Lembrando que se você tem dúvidas e reclamações que envolvem as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link, plantão do consumidor. Lá sua dúvida será respondida e, se for o caso, nós faremos uma mediação com um fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros e apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorRS.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de um milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho. Cada vez maior, cada vez mais perto. Centro Clínico Gaúcho. Centro Clínico Gaúcho. Centro Clínico Gaúcho. Centro Clínico Gaúcho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande. O teu futuro começa agora. Quando eu era pequena, eu e meu pai inventamos uma receita especial. O amor pela cozinha era o nosso maior passatempo. Essa paixão se transformou em negócio. E se depender de mim, eu vou tornar a nossa receita um grande legado. Seu negócio merece um grande plano. Adquira um plano Unifácil da Unimed para a sua empresa com até 20% de desconto nos primeiros meses. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. As vezes parece que eu nem existo. Mas estivemos juntos em tantos momentos. Estava lá junto com você, vendo ela crescer. E naquela viagem que fizemos juntos, lembra? Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando. Porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo. Qualidade comprovada. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Piloto de corrida quer lubrificante no jet oil. Isso que é pit stop, hein? Rô de lixo. Já piloto de estoque. Tem piloto de piloto. Louco para trocar quilômetros de vantagens por passagem. E piloto da vida alheia. Eu acho que eles vão lá. Piloto agonizada. As galinhas. Os cavalos. Onde tem desconto com abastece aí? Posto e piranha. Lugar completo. Só lá. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra pra você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você.